Você sabe que existe muita, não sei se é boataria ou não, mas você falou de uma banda que me chamou a atenção, que é o Led Zeppelin. E dentro do Led Zeppelin existe muita boataria, principalmente com relação à espiritualidade, em relação ao ocultismo. É o seguinte, vamos lá, o Jimmy Peijo, o guitarrista da banda, o Jimmy Peijo, o magistral guitarrista do Led Zeppelin, ele fez a primeira carreira no Yardbeards, que era uma banda pop, rock, com muito sucesso, na década de 60. Quando foi na virada de 68 para 69, ele montou o Led Zeppelin, com o John Bohan, que era o baterista, o John Paul Jones, que era o baixista, e chamou o Robert Plant, que tinha 18, 19 anos, para cantar, e tinha uma voz diferenciada dos outros vocalistas da época. E aí foi um sucesso imediato, né? Assim, fizeram três discos em cerca de um ano, e depois o volume 4, que é o que tem Stay Right to Heaven, que é um arraso. Agora, o Led Zeppelin, o melhor deles, é o que tem a Cash Me, que é um clássico, é do disco Physical Graffiti. O que acontece? O Jimmy Peijo, ele é ocultista, e se encantou muito com o trabalho do Aleister Crowley, que era um ocultista polêmico, que tinha desencarnado em 1947, e que muita gente gostava e outros detestavam. Foi considerado o pior homem da Inglaterra. Era criador da Telemann. É, da Telemann, exato. Ele tinha muita coisa boa, o tarô dele é incrível, mas ele era polêmico em várias coisas, eu não vou entrar aqui na numérico. Até pelo próprio marketing dele mesmo. Até pelo próprio marketing dele. Então, o Jimmy Peijo, ele parece que comprou o castelo, que era do Crowley. Exato. E ele tinha a maior livraria de ocultismo de Londres, na década de 70. Então, ele entrava nos shows com uma roupa cheia de símbolos, Crowleyanos, vamos chamar assim. Então, o pessoal, e isso que eu vou falar, não se sabe se é real, fica na boataria. Sim, na boataria. Começou a dizer que a vibração começou a pesar. E o que acontece? Nessa fase, mais ou menos, 1976, o Robert Plante quebrou o pé. Logo depois, ele perde um filho, o cara aqui. Veja. E aí, um pouquinho depois, já de 79 para 80, o baterista morre de overdose de álcool. Essa é a fase da panda. E aí, dizem que o Jimmy Peijo começou a mudar e largar um pouco. Essa vibração vendeu a livraria e continuou. Agora, o Jimmy Peijo, se eu sei de fontes, isso é real, não é boataria? Ele dá muito dinheiro para casas de caridade no Rio de Janeiro. Ele tem uma fundação lá que ajuda crianças de rua, cara. Esse mesmo cara, então... Não, mas assim, não é porque ele curte o ocultismo. Exato. Que o cara seja um demônio. Mas pintou um mito, o Rodrigo deve lembrar disso, na década de 70 e 80, que se você pegasse o vinil do Led Zeppelin e botasse ao contrário, ele soltaria o som da meia, 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 que era o som da besta. Conversa afiada. Eu me lembro minha mãe, que era evangélica, o dia que eu cheguei com o disco Física ou Grafite no braço. Tinha gastado uma grana, um importado no vinil. A minha mãe falou assim, agora, além dos livros do capeta, ele vem com o diabo em onda sonora. Falou isso para mim. A minha mãe, que queria queimar meus livros, apicotar meus livros, que ela dizia que era do diabo. A pressão religiosa que ela tinha, eu já tendo saídas do corpo desde cedo, eu nunca suportei pressão religiosa, porque eu não aturava aquilo. Tive que enfrentar essa pressão religiosa em casa. E aí ficou muito. E quem mais fala nisso hoje são religiosos mais ortodoxos, que querem detonar o pop rock, acham que as letras são diabólicas. Olha, eu te garanto, você pega o ACDC, na banda mais pesada, eu adoro aquela música Hells Bells, Sinos do Inferno. A introdução dela é um arraso. Se você pegar os caras do ACDC, nenhum deles é satanista. Não, não. É puro. As próprias músicas do Black Sabbath, que praticamente inaugurou esse, em 1970, mais essa pegada, mais pesada, eles pegam o Ozzy Osbourne, é super divertido, não tem nada a ver com o demônio. Eu estava falando, o Led Zeppelin, ele tinha essa pegada mais puxada para o cultismo em si com o Jimmy Page, justamente por causa dessa ligação que ele tinha com Alistair Crowley, que era muito forte, que ele gostava bastante. Foi o que você falou, que ele até acabou adquirindo a mansão lá do Crowley. Que é a mansão que ele tentou fazer o famoso ritual de Abramelim lá. Isso. Exatamente. Que o Crowley descreveu esse ritual. Eu pesquisei bastante a vida do Crowley, cara. Tem uns rituais dele lá. Ele também conhecia de saídas do corpo. Agora, a maneira como ele olhava tudo isso, era uma maneira muito peculiar dele. E ele criou um marketing, ele mesmo fazia isso, criando uma imagem... Era um cara inteligente. Ele era inteligentíssimo. Era um cara inteligente. Extremamente irônico também. É. Eu pesquisei bastante a vida do Crowley. Imagino. E porque eu sempre pesquisei de tudo. E acho que essa influência existiu, mas não trouxe nada escuro para a música do Led Zeppelin. De jeito nenhum. Mas aí o que entra na boataria que eu te falei é o seguinte, dizem que eles tinham feito, é lógico, gente, um pacto. E o pacto era que eles só fariam sucesso juntos. que se por acaso um pulas fora, acontecesse alguma coisa com um deles, não ia ter sucesso eles separados. Tanto que o Robert Plante até hoje, não sei se ele ainda está, mas há poucos anos atrás, ele se apresentava fazendo vocal sozinho. Não, ele tem uma carreira solo dele. Agora meio aposentado. Eu tenho os discos solo dele. A carreira do Robert Plante, ela é estável. A do Jimmy Page é que ficou alto, se baixa. O Jimmy Page só funcionava no Led Zeppelin. Agora, ele é um guitarrista, um dos melhores do mundo. Mas ele precisava dessa sinergia com os outros. E o grande cérebro do Led Zeppelin era o John Paul Jones, que era o tecladista e baixista e produtor da banda.